90 anos guardados nesse baú. Aqui está ele, o Sr. João dos Santos, aos 90 anos, teve 10 filhos, 8 ainda estão vivos, 20 netos, 7 bisnetos. Olha só, o Sr. João já está uniformizado, está pronto, porque ele foi simplesmente o primeiro motorista de Goiânia, foi o primeiro a fazer a linha Goiânia-Brasília. Já jogou futebol, jogou, estou sabendo de tudo, jogou no São Paulo de Goiânia, no Botafogo de Goiânia, esses times nem existem mais, mas a história está aí, as fotos estão aí para mostrar que o Sr. realmente faz parte de toda essa história de Goiânia. É, faz parte da minha história. Eu joguei no São Paulo também, no São Paulo, joguei no Botafoguinho, tinha aqui o Ciro Libanês, que quando mudou de presidente, mudou o nome de Botafogo para Ciro Libanês. É muita história que o Sr. João Malandro tem, de onde veio esse apelido, João Malandro? Eu peguei esse apelido de João Malandro no quartel, quando era militar, aqui na Vila Militar. Foi militar também? Fui militar, seis anos, saí da polícia para poder casar, porque a família da minha mulher não gostava de militar. Isso é um problema, né? E vem cá, já estão casados há 70 anos. Conta o segredo que eu tenho apenas três meses de casada. O segredo é respeitar um ou outro, esse que é o segredo. Como é que faz para uma pessoa chegar aos 90 anos, tão querido como o senhor, com tanta história para contar, e eu estou sabendo que o senhor dirigia aquela famosa jardineira, né? E dirigia só para gente importante. Tinha gente comum também, pessoas comuns, mas tinha muita gente importante que passava pelo seu ônibus. Eu trabalhei no colégio Santa Clara, carregando os passageiros, Santo Agostinho, carregando os passageiros também. Eu comecei aqui em Goiânia, na Campininha, na rua Jaraguá, carregando comida, quando estava construindo seis prédios da Praça Cívica, para os operários. E depois, eu passei a carregar comida também, para o pessoal que estava construindo o grande hotel e construindo o Cinto Teatro Goiânia. Foi nessa época, foi construído tudo numa época só, esses prédios. O Dr. Pedro levantou tudo de uma vez. E aqui do lado está essa guerreira, são 70 anos juntos. Me conta, Dona Maria, como que é ficar tanto tempo casada, com os filhos, netos, nora, a casa sempre cheia? Ah, é bom. É muito bom mesmo. Eu me sinto realizada, da família que eu tenho, né? Os netos, os filhos, as noras. Minha família é uma família até muito, assim, unida, sabe? Graças a Deus. Ô, seu João, vem cá, quando o senhor olha essa foto aqui, o que o senhor lembra? Ah, é a perua? Não é nem a jardineira? Não, isso é para 12 passageiros. Ah, é? Isso aqui foi que ano? A flotação, 1950. 950, olha isso. Era aqui o transporte público de Goiânia? É. E vem cá, e era bom naquela época? É, naquela época é bom que não tinha ladrão, não tinha maloqueiro, não tinha essas turmas. Tinha cobrador ainda? Esse tempo aqui não tinha cobrador, não. Tinha, não? O motorismo eu recebia. Agora, se tem uma pessoa que gosta de contar histórias do pai, é o malandrinho. Me diz, da história dele aí, qual que é a parte que você tem o maior orgulho? Que você fala assim, ó, isso aqui eu vou postar no Facebook, vou mostrar para os meus amigos do futebol, que esse é meu pai. Olha, geralmente eu coloco fotos antigas no Facebook, né? Eu coloco fotos do meu pai, antigas, ele no transporte coletivo. Eu coloco a foto dele com os políticos antigos. Essa foto, meu pai, com o JK em Brasília. Olha isso, o JK, presidente Juscelino Kubitschek. É, eu chego a ficar arrepiado, porque para mim foi o maior presidente do Brasil, todos os tempos, o JK. Meu pai está aqui ao lado dele, de preto aqui, ó. Olha o João Malandrinho de preto aí, ó. Aqui? É, esse é meu pai. Olha isso, aqui está o ex-presidente, né, o JK, o Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek está aqui de lado. Olha aqui. Esse aqui é o Iris Rezende, ó. Esse aqui é o Iris Rezende, machado, tá com o meu pai. Não vim, hein, prefeito? Essa foto aqui foi na década de 60, quando meu pai levou os vereadores de Goiânia para visitar o JK em Brasília. Olha aqui, seu João Malandro, como jogador de futebol. Olha isso. Seu João, vem cá, me conta uma coisa. Você ainda bate uma bolinha? Não. Não dá conta mais não. Parou quando? A última vez jogou bola? Ah, foi em 1962. Isso, mas é muitos anos. E olha aqui, foi nessa época que a senhora apaixonou, dona Maria? Foi nessa época que a senhora apaixonou no gatinho? Gatinho? Já era casada? Não, nessa época não era casada, não. Quando nós casamos, ele não jogava futebol, não. Não jogava, não? Mas era bonito. Gatão, não é? Era. Aí, isso aí mesmo. Era. Aí, a hora que a senhora viu o gatão aqui, falou, não, peraí, vamos dar um bom dia diferente, né? É. É. Nem só de fotos e recortes de jornais o senhor João vive, olha isso, diplomas, condecorações, homenagens. Esse aqui é de quê? Esse aqui é o diploma Cidadão Goianiense. Meu pai recebeu esse diploma em 70, das mãos do ex-prefeito Monel dos Reis. Ô, Lígia, esse aí é o qual que é? Esse aqui, minha linda, é diploma de mérito profissional. Roda ali, clube. É, porque eu tô sem óculos. Olha isso. Então, homenagens e mais homenagens. Olha, mais certificado aqui do que que é isso? Da Transurbe. Ganhou, inclusive, na época, como o melhor motorista da cidade. Olha aqui mais. 84. Ó. Tá aqui, ó. Motorista padrão de 1984, meu pai foi reconhecido, motorista padrão de Goiânia, quando dirigia pela aviação Araguarina. Pois é. Eita, seu João. Mas esses filhos, senhor... Que orgulho desse velhão mesmo, né? Você foi muito. Que representou o estádio de Goiás muito bem, né? Como cidadão goianiense, como profissional, como pessoa. E como um grande torcedor do Goiás Esporte Clube, que eu amo demais. Só o dia dos pais, tem festa aqui? E eles dão um presente pro senhor? Dá, eles não esquecem. Eles chegam com a barriga vazia, eles vão com a barriga. Pai, é muito bom, né? Principalmente pra fazer a comidinha pra gente. E você tá convidado pra vir, eu sei, ele vai vir comer um churrasquinho aqui. Eu só não vou vir, seu João, porque eu vou lá pra Rubeataba dar um beijo no meu nego, meu papai, né? Que também é um anjo de Deus nas nossas vidas, o senhor Oswaldo Antônio. E também é meu orgulho. Assim como o João Malandro fica babando no pai, a Lígia, o Getúlio, todos os outros, eu também babo no meu pai. Meu pai também é um orgulho pra mim. Eu não seria quem sou hoje sem ele. Chegando mais um filho aqui, o seu Biratã. Oi, tudo bem? E vem cá, como é que é ser filho do João Malandro? Mas é um prazer imenso ser filho dele. Bom demais. Tem orgulho do pai? Tem orgulho. Graças a Deus. Esse é o seu exemplo? É o meu exemplo de vida. João dos Santos, João Malandro aos 90 anos, casado há 72 anos com a Dona Maria. Uma casa cheia de netos, cheia de lembranças, cheia de filhos. Assim que tem que ser. Graças a Deus, eu sempre dou saúde pra mim, criar meus filhos. Tá feliz? Muito feliz, graças a Deus. Mais feliz agora com vocês aqui na minha casa. Eu peguei esse pessoal político todo aqui de Goiânia. Conheci o hírio menino, uma cor de perigo menino. E o senhor tá aí vestido desse uniforme. Quanto tempo o senhor usou esse uniforme? Esse uniforme é da Viação Araguarina, onde eu trabalhei 60 anos. 60 anos? 60 anos, tá. É mole o que é mais. Parabéns pra vocês. E a gente deseja pra vocês aí de casa um feliz dia dos pais. E tudo de bom, gente. Até a próxima. Um dia dos pais, pra todos os pais.